Vamos ver agora um dos momentos favoritos do Pondé nessa temporada. Qual é a sua utopia, Thaís? A minha utopia é... você vai dar risada, mas é a do amor perfeito. Sabia que você ia rir. Ah, Thaís, o amor perfeito, Thaís. Tu vai passar a vida inteira procurando, Thaís. É uma utopia. Adorei. Boa sorte. Você acha grácia, né? E aí, já encontrou? Eu encontrei outra coisa. Eu encontrei outra coisa. Encontrou outra coisa? Eu encontrei isso aqui, ó. É um livro, um livro. Encontrei um livro que diz assim, ó. Apesar de este autor assumir que padece do velho mal-estar romântico com a modernidade, sem usufruir das inúmeras utopias que o romantismo produziu, aí abre parênteses. Natureza, vida simples, socialismo, talvez eu padeça apenas da utopia do amor romântico. Quem será que escreveu isso aqui? Quem é essa besta? Luiz Felipe Pondé. Que golpe mais baixo. É por isso que eu posso rir de você. Você também quer que eu rasgue o que você escreveu? Não, eu não vou dar uma de FHC. Quem sou eu para me comparar com a FHC? Então, não sou a única. Não, é por isso que eu posso rir de você. Imagina, ela é tão CDF, cara. Luiz Felipe Pondé. Essa japa é tão CDF que ela foi olhar o livro. Olha, isso dá inferno, viu? Cuidado.